Agradeço a Deus por tudo o que tem me acontecido E te agradecer hoje, jamais estou desistindo De cantar pra este povo tão humilde e tão meu Morimau é tão bonito, hoje tem pago-salado Pois eu quero agradecer a turma do Sacolão Quero nem que eu me arrependo e ainda fome feijão Cheio de satisfação e fixado uma banquinha Põe-me assim, põe-me assim, põe-me assim, põe-me assim Graças a Deus, põe-me assim, não traga-me assim Põe-me assim, põe-me assim, põe-me assim Se eu for na Corabinha, morem de Dona Juninha Põe-me assim, põe-me assim, põe-me assim Pode ter que ir no almoço, eu vou bater na cozinha Eu quero feijão de gola com arroz e cocazinha Põe-me assim, põe-me assim, põe-me assim Põe-me assim, põe-me assim, põe-me assim Mas é um povo querido E com outra festa dessa E é mais um ano Olival me fez feliz Foi que em prova não é bom o show Pois eu fiquei tão contente E por esse motivo Porque os conhares que eu vivi Foi meu bar de vagô Mas me despedi Eu vou desta massa de primeira Do nosso Luiz, o Wilson Nosso querido Moreira E vou parar a viola Que amanhã é quinta-feira Salve-o que é de primeira É quem é doido do bar Muito obrigado, Beto Por você me convidar E quando quiser que eu cante É só me convidar Vim pra te apresentar E fiz tudo como podia Eu só não sei se saiu Eu me pôr numa plateia Queria Mas me despeço de todos E adeus até o outro Hoje eu vi da cantoria Papai, letra, seis perto Quando eu descer daqui No balcão eu chego perto Eu pego cunha que entrer E deixo na conta de obra Do que Luiz, o Wilson Aperto Eu quero apertar a mão E morrerei afinal Que todos que aqui estão Que eu parto Mas vou levando vocês No meu gosto Pra ouvir o meu alhão E sei que ele não contenda Na primeira apresentação Pra ele eu fiz uma cena Eu também gostei bastante Do amigo Corpo Pena Nosso amigo Costa Sena Disse com facilidade Aqui porque eu nunca mais Fui ouvido na cidade E ele retratou o povo Daí minha capacidade Não sei se deixo saudade Hoje 25 do mês Se maturava é todo bem E eu cantei com dignidade Só quero dizer pra um pouco E muito obrigado a vocês Aplausos E aí, velho Muito obrigado por ter Me curtir mais uma vez Obrigado ao nosso querido Luiz Wilson A nossa amiga Patel A Moreira de Acopiar Se é Alberto E esse pessoal que tá aqui na minha filha Eu nem vou dizer mais nada Porque ele já sabe Aquele coração, né E agora vamos deixar Aqui não é uma coisa Não é uma coisa Não é uma coisa Não é uma coisa É uma apresentação De diversos artistas E aí o nosso querido desbotou E vamos ver o pessoal A gente vai deixar o fórum Vem agora Valeu Patel Valeu Telo Valeu Luiz Wilson Valeu Costa Senna Valeu Costa Senna Vou ouvir o Moreira Que é campeão mais uma vez E nosso amigo Alberto Que eu tenho aqui Do lado esquerdo Tá? Um abraço a vocês Obrigado Vamos embora Obrigado